E aí, família Tricolor, meu amigo Friorento, São Paulino, minha amiga Friorenta, São Paulino, quer dizer, não sei se tá frio aí onde você tá, aqui em Jundiaí a temperatura está baixa, graças a Deus, que eu adoro, quer dizer, aqui dentro de casa tá baixa a temperatura, lá fora parece que nem tanto, e esse escritório aqui é um forno, mas hoje tá quentinho, hoje tá bom. Tudo bem com vocês, vamos pro segundo vídeo do dia, surgiram algumas informações aí de São Paulo, quero falar com vocês sobre esse zagueiro aí, né, esse zagueiro que pode vir da Itália, que São Paulo, inclusive segundo jornalista italiano, já tá fechado o negócio, empréstimo aí, obrigatoriedade na compra, vou passar essas informações pra você, ah, eu não posso esquecer, estamos no Spotify também, todos os dias, o vídeo que eu gravei de manhã, entra agora, já tá no ar, então você pode assistir, ouvir por favor, se você quiser, barulho no vídeo, tá todos os dias lá, todos os vídeos estão lá, eu posto o vídeo aqui, depois no dia seguinte eu posto no Spotify, ou no mesmo dia às vezes, eu me confundo, posto no Spotify, e também já vou pedir pra você se inscrever no canal e pra você deixar o like no vídeo pra você concorrer a esse prêmio aqui bacana, a camisa da Sal, essa camisa é super bonita da Sal, pra mim é a mais bonita de todas, essa aqui é a camisa da Sal desse ano de São Paulo, foi a camisa que o São Paulo jogou a copinha, então, lembrando, toda vez que a gente fizer mil inscritos, a cada mil inscritos vai a camisa de presente pra você, da minha coleção aqui, e eu não, porque eu não tenho condição de comprar uma camisa nova toda hora, que é uma pica, é caríssima, mas essa da minha coleção, tá tudo novinha, preservada, perfeito estado de conservação, não é camisa velha, toda ferrada, essa por exemplo tá novíssima, então a cada mil inscritos a gente vai escolher um vencedor, um ganhador, pra mandar a camisa pra casa dele, e aí essa aqui é a tamanho G, vai aquele bonezinho de presente pra você também, que é licenciado do São Paulo também, então a cada mil inscritos um presente pra você, estamos quase chegando, então, por favor, nos ajude no crescimento do canal, e também, é uma maneira de retribuir, meus parceiros, vocês estão aqui comigo há tanto tempo, principalmente o pessoal do dia a dia, né, que tá aqui comigo, então é uma maneira de retribuir um presente, eu tinha parado de oferecer, porque, né, a grana também é cara, essas camisas são caras, mas eu falei, poxa, podia usar da minha coleção, umas camisas que estão aí, que eu não uso muito, ou não tô usando, e como eu falei no vídeo da manhã, né, eu gosto de energia, vai trocando, vai, essa camisa que eu não tô usando, em vez de ficar guardada no armário, pode alegrar alguém que vai ganhar uma camisa do São Paulo, então, cada mil inscritos, a gente vai oferecer uma camisa pra você, eu mando pra casa direitinho, mas é pra aquele amigo do canal, o cara que se inscreve, o cara inscrito, que comenta, que participa, que gosta da gente, então um presente pra você, tá? No vídeo da manhã, falamos sobre, fizemos o comentário nos comentários, o assunto foi o Zubeldia, aliás, também, nesse vídeo vai ser o Zubeldia, tá? Falamos do Jandrei, falamos de Nestor, falamos sobre os cartões amarelos, falamos sobre o time, entrosamento do time, Libertadores, tem bastante assunto legal, e falamos da rodada também, vou deixar na janelinha, no final do vídeo, se eu lembrar, né, se eu lembrar, a rodada, a gente falou, que o São Paulo tá com uma campanha igual a do Palmeiras, né, são o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates, o mesmo número de derrotas, e mesmo número de jogos, o Palmeiras tá na frente do São Paulo por dois gols de saldo a mais, e também que o São Paulo é o quinto, e o Fortaleza tá em segundo lugar, aliás, o Fortaleza tem seis pontos em cima do São Paulo, né, ganhou o primeiro jogo do São Paulo em casa, o São Paulo jogando em casa, perdeu, com o Carpini ainda, e perdeu lá, o São Paulo fez seis, o Fortaleza fez seis pontos em cima do São Paulo. Ah, somos patrocinados pela KTO, então aí os nossos amigos da KTO, clique, faça sua inscrição, seu cadastro, né, que chama, não é inscrição, seu cadastro, já usando o código barulho pra você ter vários benefícios. Rodada de Libertadores, dá pra você se divertir com o seu time e secar os adversários. Eu não gosto de secar adversários, às vezes vai, às vezes eu seco, mas eu prefiro apostar em jogos, e semana que vem começam os campeonatos internacionais, que eu gosto pra caramba, italiano, inglês, por enquanto só teve amistoso, e eu me divirto pra Champions League, vai ter um monte de jogo legal aí. Faça seu cadastro, tá, use o código barulho, que você também ajuda no crescimento do canal, e no crescimento dessa casa tão bacana que é a KTO, posso garantir pra vocês, é uma casa muito bacana, tá, gente? O Zubeldia, na entrevista coletiva que ele deu depois do jogo, ele não quis falar sobre os cartões, já disse que é um assunto que já foi dito, já tá encerrado, mas o Belmonte falou, o Belmonte foi lá na zona mista ali, que eu acho que é um trabalho que não adianta absolutamente nada, isso tem que ser feito nos bastidores, e disse que alguns cartões foram justos, mas o de ontem, por exemplo, não foi injusto, porque o Zubeldia passou centímetros da área técnica, e a gente discutiu muito sobre essa questão do Zubeldia, mas só pra terminar a entrevista coletiva que o Zubeldia falou, elogiou muito o grupo, disse que tinha conversado com jogadores que precisavam, o São Paulo precisava jogar bem, porque era dia dos pais, já tinha bastante gente no estádio, então ele ficou muito contente, falou que foi uma vitória do grupo, né, porque são 11 jogadores que nunca jogaram juntos, e ele lembrou um fato, a gente falou isso também no vídeo da tarde no comentário, mas ele lembrou um fato também, que eu acho importante a gente falar, é, nunca jogaram juntos e não treina, né, porque não dá tempo de treinar, são poucos períodos de treinamento, ainda mais disputando três competições com viagem e tudo, então acho que é um ponto pra gente considerar. E sobre os cartões, que ele tá marcado, gente, isso aí tá na cara que ele tá marcado, essa arbitragem fraquíssima brasileira, sempre escolhe uns pra Cristo, ali mesmo o Zubeldia tá marcado, qualquer coisa que ele fizer, se ele pisar um milímetro fora ele vai tomar cartão, os outros treinadores podem ir até na bandeirinha de escanteio que não vai acontecer nada, mas o Zubeldia tá marcado, só que o número de cartões que eles levam são preocupantes, ele recebeu cartão em mais da metade dos jogos que ele comandou o São Paulo, mais ou menos, quase 59% dos jogos, ele levou cartão amarelo, recebeu 13 cartões amarelos e 2 vermelhos em 24 jogos comandando o São Paulo do Banco de Reserva, isso porque eu já tô descontando as três partidas que ele ficou de fora porque ele cumpriu suspensão, né. Nos últimos 10 jogos que ele ficou em área técnica, ele recebeu cartão em 9, velho, nos últimos 10 jogos recebeu cartão em 9, o único jogo que ele não recebeu foi contra o Goiás quando o São Paulo jogou no Murumbis, mas foi expulso no jogo de volta, então muita gente tá falando, e eu concordo com as pessoas que falam, eu também já falei sobre isso aqui, a importância que ele tem na beira do campo, vocês viram ontem depois do jogo que entrou uma criançada, acho que eram filhos do Jandren, não lembro, uma criançada, ele foi lá brincar, abraça jogador por jogador, e o André Silva defendeu ele, o André Silva falou que, aliás o André Silva que vai ser papai, ficou muito contente com o gol, vai ser papai e tal, pra mim um destaque importante pra ele ganhar confiança também, o André Silva também falou sobre essa questão dos 11 que nunca jogaram juntos, e ele defendeu o Zubildiol, ele falou assim ó, só acho que deveria ter um pouco mais de conversa, ele tá ficando um pouco marcado, um pouco o André, ele tá marcado pra caramba, é um cara bastante enérgico, mas que não faz por maldade, ele quer ganhar o jogo, vamos conversar, ter mais paciência, com certeza dando um recado pra arbitragem, só que por isso que eu falo, ele é importantíssimo na beira do campo, ele é importante sim na beira do campo, mas ele tem que se equilibrar, ele tem que saber que ele tá marcado, ele tá marcado, então qualquer jogo, qualquer atitude que ele tiver, que qualquer treinador poderia ter, ele não pode, porque ele tá marcado, então agora eu acho que é o seguinte, agora é o momento dele se recolher um pouco, então por exemplo, na Libertadores, a energia dele, conversando com os jogadores, incentivando, comemorando gols, aquela energia que ele tem, perfeito, ótimo, isso ajuda pra caramba, só que agora tem que segurar um pouco, então fez gol, não vai invadir o campo, toma cuidado na área técnica, coloca um auxiliar lá pra ficar, coloca uma corda nele pra ele puxar ele quando ele for, não, tô brincando, mas toma cuidado e de maneira nenhuma se dirige ao árbitro, primeiro porque não resolve, deixa os auxiliares conversarem com a arbitragem, e na sul-americana também, na arbitragem sul-americana ele também pode se prejudicar, como ele já se prejudicou, então tá marcado, ele tá marcado, é o momento dele se recolher, dele tirar o pé desse momento, pra poder até a arbitragem esquecer um pouco dele, e a imprensa também, parte da imprensa também, né, fica colocando pilha, e aí ele tá sempre marcado, ele tá marcado mesmo, não é, o André Silva falou que ele tá pouco marcado, ele tá marcado pra caramba, ele não tá um pouco marcado não, e aí o Juan, o nosso querido Juan, o atacante do, o artilheiro do, contra o Águia de Marabá, pode sair mais cedo, lembra, ele já assinou o contrato com o Southampton, ele e o Wellington, só que ele vai pro Southampton e vai ser emprestado pro futebol da Turquia, então, o São Paulo quer uma compensação, ele pode sair agora, essa compensação seria de 900 mil euros, o equivalente a 5 milhões e meio, é aquilo que eu falo pra vocês, né, não paga nem o feijão que ele comeu no CT durante todo o tempo que ele ficou lá, todo o investimento que o São Paulo fez, só que aí, no caso do Juan, eu acho que é um pouco diferente, eu recebi umas informações que ele teria recusado uma proposta de ganhar 250 mil no São Paulo, e aí, meu filho, Juan, 250 mil reais, se for verdade mesmo essa informação, eu acredito que seja, né, porque a minha fonte é confiável, mas se os caras ofereceram 250 pau pra você, que é um pereba nesse momento da sua carreira, pra mim você é fraquíssimo, um jogador fraquíssimo, que não tem personalidade, não tem fome, não tem ambição, se o São Paulo ofereceu realmente isso pra você e você não aceitou, vaza, vá ser feliz no futebol da Turquia, na Inglaterra, aonde for, e parabéns pro seu empresário, que conseguiu colocar você no futebol inglês, mas pra mim vaza, vaza, vai embora, e aí todo investimento que foi feito, jogado fora, um jogador que quer embora, então vai embora, pra mim, embora agora, dá chance pro moleque da base, sabe o que eu faria se eu fosse diretor do São Paulo? Manda embora hoje, liga pra ele agora, ó, comecinho de noite, o Juan, você pode vazar, tá, pode fazer sós, mas não precisa nem aparecer mais, ligaria pro Rian, Francisco, lá e fala, ó, começa a treinar com o profissional lá, não ele que talvez seja muito novo, mas alguém da base lá, só abre um atacante da base, que pior que esse Juan não vai ser, com certeza não vai ser, e quando começa a fazer muito doce, você sabe que a postura que a gente tem aqui, eu e você temos, né, o principal é querer jogar no São Paulo, quer jogar no São Paulo, quer, não quer, vaza, tem todo o direito de querer ir embora, todo o direito de não querer renovar o contrato, todo o direito de não aceitar uma proposta que pra mim é excelente, é, todo o direito, mas eu também tenho todo o direito de desejar ver você pelas costas e pagar o Uber ou levar você no aeroporto, não é, vale um leve, eu pago o Uber pra você, tá, então vou informando vocês, mas ele deve sair agora, e pra mim, não vai fazer a menor falta, não vai fazer a menor falta, não faz, porque ele entra e só faz a gente passar raiva, se bem que ele tem viúva, ele vai deixar viúvas, vai ter, porque tem cara que adora ele, que defende ele, não torce pro São Paulo, torce pro jogador. E aí sai o Juan com J e entra o Juan com R, o São Paulo estaria conversando com o Sassuolo da Itália pra ter o zagueiro Juan com R, de 25 anos, seria empréstimo por obrigatoriedade de compra, obrigação de compra. De acordo com esse jornalista italiano chamado Gianluca Di Marzio, o negócio já tá fechado. Esse jogador, ele foi formado nas categorias de base, jogou no Novo Hamburgo, aí foi formado nas categorias de base do Grêmio, começou no Grêmio, no time principal do Grêmio, e foi vendido pro futebol italiano em 2021. Lá ele fez 63 jogos em três temporadas. Ele é destro, né, o São Paulo escolhe o zagueiro canhoto ou destro. Então ele seria mais um destro, se juntaria com a Arboleda, com a Lanfranco, Ferraresi e o Sabino e o Belém, todos eles são destros. Só que, não, não, todos eles não, mas seria esse time de zagueiro, Arboleda, Lanfranco, Ferraresi, Sabino e o Belém, porque o Diego Costa foi embora. Ele tem contrato com o Sassuolo até o dia 30 de junho, de 2026. Eu vou falar pra vocês, eu não conheço esse jogador, nunca ouvi falar, não sei quem é na fila do pão, nem no pacote do Kisuko, mas eu fui atrás de umas informações. E eu vou falar pra vocês, gente, não sei se é bom jogador, não sei se é ruim, não sei se é bom. Só que eu fui atrás de informações e eu não posso mentir pra você aqui com as informações que eu peguei do cara. O cara, as informações que eu recebi, ele foi rejeitado no Grêmio porque errava muito e no Sassuolo saiu do time principal porque errava muito também. Eu vi também alguns comentários falando, é um zagueiro moderno, rápido, leve, mas o número de erro que ele comete nos jogos, inclusive eu vi uns lances aí e me deu vontade de chorar. Mas eu só tô falando porque é uma obrigação minha passar informação pra você. Eu não vou mentir pra você e falar que eu vi um monte de informação boa dele. Ah não, ele ó, é bom pra caramba, eu vi um monte de informação que ele é um craque. Não, o contrário. Eu não ouvi muito pouco positivo sobre ele e muita questão negativa, principalmente é um número excessivo de erros que ele comete, erros banais que ele comete durante as partidas. Em todo caso, eu acho que independente de qualquer coisa, pode ser uma grande furada essa contratação dependendo do valor de compra que o São Paulo vai ser obrigado a pagar. Porque é um jogador que vai formar elenco, ele não vai ser titular. Vai participar do elenco ali, não é um cara que vai ser titular, chega pra vestir a camisa titular, pra compor elenco. Agora eu me pergunto, será que pra compor elenco Belém não serve? Ou na base não tem ninguém pra compor elenco? Não sei, sinceramente eu não sei. Eu vou informando vocês, vou falando pra vocês essas informações, porque é importante, é dinheiro, é o São Paulo endividado, aí o presidente fala que não, temos que ter responsabilidade, é, não quero ter responsabilidade até a página 2. Em todo caso, se você é gremista, deve ter algum gremista assistindo a gente aqui, se você quiser, ou você que conhece o jogador, deixa no comentário aí, tá? E outra coisa que surgiu essa semana, surgiu hoje, uma suposta imagem vazada da camisa número 3 do São Paulo. Eu só vou falar uma coisa pra vocês, sábado eu vou lá na Sal Store do Alphaville, pra pegar a minha, vou ver os outros, outro tipo de material lá também, porque tem um monte de parca que chegou, essas jaquetas, blusas de frio grandes, aproveitar, que chegou da Sal, que pra mim o mais bonito de tudo são os materiais da Sal, os moletons, as camisas são mais bonitas, mas de mais qualidade, eu gosto mais, é questão de gosto pessoal. Eu vou lá, só que eu vou ser sincero pra vocês também que eu não vou mentir, eu tô torcendo pra que não seja a imagem que vazou, tô torcendo, porque a imagem que vazou é assustadora a camisa, espero que não seja aquela, espero, não sei se você viu na rede social, eu não vou mostrar porque foi imagem vazada, se fosse a imagem que eu tiver certeza que era aquela, eu até mostraria, mas como imagem vazada, eu vou torcer pra que não seja, porque pra mim é uma camisa horrorosa, é horrível a camisa, não sei se você chegou a ver. Então no caso, eu vou passando as informações pra vocês, sábado eu tô lá, preciso pegar umas camisetas também, umas bermudas, lá na Sal tem um monte de coisa, lá em Alphaville estarei lá no sábado de manhã, se você quiser dar uma passada lá pra conferir não só a camisa 3, mas os outros produtos, e também chegou reposição dos agasalhos, um monte de agasalho, tem um agasalho da Sal, branco, que você não acha em lugar nenhum e chegou lá, é um bacana pra caramba, vou lá pegar o meu, então se você quiser, mas tô torcendo pra que não seja a camisa que eu via vazada, se você viu, deixa o seu comentário aí, tá? E agora, como o São Paulo joga na Libertadores, eu queria todo dia falar uma coisinha sobre o Nacional pra vocês. Hoje, a informação, nossa, 15 minutos de vídeo, a informação, eu vou começar as informações desse jogo com uma lembrança, você lembra que um tal de, você lembra quem é Fernando Brusco? Você lembra quem é? É um diretor do Nacional que comemorou, no dia do sorteio, o fato de pegar o São Paulo. Ele disse que melhor o São Paulo do que Palmeiras e Fluminense. Será que ele sabe a situação do Campeonato Brasileiro? Como é que tá? Tá bela? Será que ele já viu? E outra coisa, ele já começou desrespeitando, porque ele falou assim, é, é uma pena que não vamos enfrentar o Bolívar. Então, pra mim, ele já desrespeitou o Bolívar. Mas só lembrando, esse cara que prefere pegar o São Paulo do que o Fluminense e o Palmeiras. Depois, a gente fala com ele, a gente vê, né, a gente... Vamos ver se ele tá certo ou não depois dos dois jogos. O Nacional entrou num momento ruim, que causou até a demissão do Álvaro Recoba lá, o treinador deles. Eles perderam de 3 a 0 na primeira rodada do Grupo B, do Intermédio, que é uma fase do Campeonato Uruguaio lá, né? Já tinha ficado com o vice do Apertura, que é outra fase do Campeonato, e de lá pra cá, os caras ressurgiram das cinzas, meu. Eles ressurgiram das cinzas. O jogo, a última derrota, foi no dia 9 de maio. De lá pra cá, o time não perdeu mais. Eles contrataram um treinador, um tal de Martim Lazarte, e a partir daí, foram 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. Sendo que só um desses jogos, o time foi comandado pelo Interino lá, um tal de Rua Carlos Bianco. E falando em Intermédio, no dia 4 agora, eles foram campeões, ganharam os pênaltis do arquirrival Penharol, que deu moral pra caramba pros caras. E contrataram, trouxeram de volta dois jogadores, um deles é o Nico Lopes, e o outro é um zagueiro que jogou no futebol português, é ídolo no futebol português. Então, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, a gente fala mais sobre essa contratação do Nico Lopes. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, os caras vêm numa grande fase, numa fase de vencibilidade, contrataram dois nomes que a torcida adora, que podem jogar contra o São Paulo. O estádio deles não é grande coisa, é um caldeirão, vai ter pressão pra caramba. Então, eu espero um jogo dificílimo. Eu só queria que o São Paulo ganhasse pra gente calar a boca desse diretor aí, né, que prefere comemorar o São Paulo. Queria muito chegar depois do segundo jogo e falar, e aí, o Etrusco? Etrusco, quer ver? Deixa eu ver, cadê o nome dele? Fernando Brusco. É, que o Brusco, mandar um abraço pro Brusco depois do segundo jogo. Mas, em todo caso, vai ser dificílimo. Não espere jogo fácil, né? Eu não espero, nunca espero jogo fácil. Olha só, Gol Case, hein? Tô aqui com os produtinhos, dá pra você colocar vários produtos. Olha o copinho que tá em promoção aqui. Acabou o dia dos pais, mas as promoções continuam, tá? Se você usar o Gol Barolo. E essa garrafinha aqui é nova, tá com água aqui. Essa garrafinha aqui é nova, chegou esses dias pro dia dos pais, você pode personalizar. Dá pra ver que tá escrito Barolo aqui? Dá, né? Eu personalizo tudo, eles mandam tudo de presente pra mim personalizado, os caras são fera. E tudo, você não paga frete, você tem, compra duas capinhas, ganha quatro, um monte de promoção bacana, desde que você use o cupom Barolo. Tá bom, meus amigos? Então, ó, ficamos por aqui, daqui a pouco tem QG Tricolor, eu vou dar uma saída agora nessa friaca, mas volta a tempo, hoje não vou chegar muito tarde no QG, não. Começa a partir das nove da noite, então se inscreva mais uma vez, eu pedi pra você se inscrever, deixar seu like, pra você concorrer àquela bela camisa da Sal, falando em camisa bonita, né? Aquela bela camisa da Sal, quando a gente chegar a 535 mil inscritos. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, aqui no Avai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, volta no QG e volta amanhã no vídeo da noite, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, tchau!